Nós vamos cantar aqui um samba que fala das coisas do Palmeiras Obviamente, nem todos serão lembrados, porque algumas pessoas já passaram Mas, de certa forma, o autor, o compositor, conseguiu mostrar alguma coisa do que é o Palmeiras E o samba chama-se Palmeiras, meu pedaço de pecado Porque, realmente, isso aqui é um pecado, todos nós gostamos, isso aqui é bom demais Vamos chamar aqui da cifrada, por favor É uma propositiva de samba Aí dá para você, vamos lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vem cá, toma cedo no meu bem, esse é mais um bom prazer, dessa forma como o salvo. Vem cá, vem tomar o seu marido, conhecer mais um pate, aliviar sua cita, oi vem cá. Vem cá, vem curar sua mensagem, pra colocar em casa, vem aqui no coração. Vem cá, vem cá, vem curar sua pelada, a pena com a barata, conhecer mais um pate, aliviar sua cita, oi vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E aí 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 E aí